E você sabia que existe vários métodos pra melhorar essa expectativa de vida? Sim, a gente tem vários métodos. E como um deles seria fazer atividade física. É um passo muito importante que eu vivo repetindo e entre várias outras coisas, a atividade física faz parte de muitos passos pra melhorar a nossa saúde. Faz muito bem, assim, parte da nossa vida. A gente tem que fazer pelo menos uma caminhada, correr, fazer um exercício. Isso compromete a nossa vida, então melhora a nossa saúde, melhora o nosso dia a dia. E fazer uma hidroginástica, andar de bicicleta. Claro que com uma supervisão de um personal da área, de um profissional da sua área. Com a liberação dele e a liberação do seu médico também, que é muito importante. É, então o supervisor, a supervisão de um profissional da área é muito importante. Você deve ter isso. É sempre procurar um médico pra ver se você está liberado a fazer isso. Se você pode estar fazendo uma atividade física, pode estar fazendo uma hidroginástica, se às vezes você não for liberado a fazer uma caminhada. Então, é muito importante você cuidar da sua saúde. E pra você melhorar essa expectativa de vida, a atividade física entra sim na sua vida, gente. Então, como eu falo em vários outros vídeos, se você fizer atividade física, já melhora muitos pontos da sua vida, certo? E a outra seria manter uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, que eu vivo falando aqui, né? Acho que já até pensa. Nossa, a Camila falando de alimentação balanceada. É lógico, né, gente? Se vocês não controlar o que vocês comem, se vocês não equilibrar o que vocês comem, isso nunca vai dar certo. Nada vai se prolongar, nada vai melhorar, certo? Então, pelo menos o equilíbrio, pelo menos durante a semana, assim como eu falo, e no final de semana também, mas só com algumas escapadinhas, não tem tanto problema, gente. Mas ainda mais uma pessoa com diabetes, que eu falo que a alimentação da pessoa com diabetes é a melhor alimentação, que seria a que todos deveriam seguir. Por quê? A pessoa com diabetes, ela tem que reticar o açúcar, que faz mal pra gente, né? Então, ela tem que controlar a quantidade dos outros alimentos que também têm açúcar. Então, todos deveriam manter um equilíbrio e manter essa alimentação igual. Então, você entendeu, né, que a nossa expectativa de vida hoje é muito melhor do que antigamente, porém, a gente não tá no nosso pico de ótimo, né? Porque a gente precisa ser mais saudável e é em grande escala, né? E a nossa população é muito grande. E não é nem metade que faz o que a gente precisa, o que é necessário. Não é nem metade que controla o que precisa ser controlado. Que controla a glicemia, que controla a alimentação. Não é nem metade. Não é nem metade. Abertura